Nayara Moura está em Aparecida de Goiânia, acompanhando o velório do rapaz que morreu, né, quando atingido por um ponto de ônibus de concreto ali na região de Aparecida de Goiânia. Então, a Nayara Moura está acompanhando, vai trazer pra gente aí a informação. Nayara, já tem previsão do enterro? Que tipo de informação você pode trazer nesse momento em que acontece o velório desse rapaz? Bom dia! Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui no velório do Wesley Oliveira da Silva, que infelizmente perdeu a vida naquela tragédia ontem que a gente mostrou aqui na Record TV, tudo que aconteceu no Balanço Geral, o ponto de ônibus que caiu em cima dele quando ele foi tentar salvar a vida de um colega de trabalho. Sim, já tem a previsão de enterro, vai ser às 5 horas da tarde no cemitério em Aparecida de Goiânia. O velório começou desde ontem, às 11 horas, e eu estou aqui com parte da família, família muito grande, muita comoção aqui, Aloares. Ele está sendo velado na casa em que ele morava junto com a avó, a avó que cuidava dele como um filho. Eu estou com o seu Claudino, que é pai, que trabalhava, que trabalha, na verdade, na mesma empresa que o filho, que o Wesley, inclusive recebeu, o Eliton, perdão, que inclusive recebeu essa notícia de um encarregado lá da empresa. Enfim, a gente nem pode perguntar como o senhor está, porque eu sei que o senhor está devastado, né? Mas a pergunta agora é, o senhor estava me falando, o senhor recebeu algum apoio das autoridades? Bom dia para o senhor. Não, não, não. De forma alguma, até o momento, nem, assim, alguma pessoa que seja que faz parte de prefeitura, essas coisas assim, ou que seja um prefeito, ou que seja um vereador, qualquer coisa, nem comparecer no local aqui, ou chegar, tomar satisfação, saber o que a gente precisava, o que foi que aconteceu, como aconteceu, até agora a gente não tem nenhuma, assim, não teve presente nenhum para dar alguma alternativa, alguma solução, nem nada. Então, é o que eu queria pedir para todo mundo, que, por exemplo, a ajuda de alguns para tomar providência sobre isso, sobre o assunto que aconteceu, porque eu acho que, por exemplo, o órgão público tem que ressarcir com o, né, com o fato que aconteceu com o meu filho, que ele... E responder. É, tem que responder por isso, porque, como foi o meu filho, imagina se fosse outros, porque naquela rua ali, que é exatamente o lugar de uma feira, quer dizer, não foi com tantos, não sei, talvez tinha que ser só o meu, né, mas eu já vi muitas vezes, num dia de sexta-feira, aquela rua cheia, aquele ponto tudo encostado com um monte de pessoas vendendo as coisas, né, em tempo de ter matado não só um, só, ou vários, talvez, né, mas, infelizmente, foi o meu filho. Eu quero que eles, eles, né, tomem providência, venham a ressarcir sobre o fato de ter, o meu filho ter vindo a óbito, né, eles... Seu Claudino, é muito difícil esse momento, porque o senhor trabalhava com ele, então o senhor estava sempre com ele ali, né, ele era uma presença muito constante na vida do senhor. Quando deram essa notícia, já falaram que ele já tinha morrido, falaram, ou então falaram, olha, o Elton sofreu um acidente, corre pra lá, quando o senhor chegou, qual que foi esse sentimento? Não, não, não. Na realidade, eu estava lá num serviço, porque ele fica numa parte e eu fico em outra, assim, cada pessoa, assim, um grupo fica num colégio e outros ficam em outro colégio, que é, assim, por exemplo, de um setor pra outro setor. Ele estava pra cima no rumo do Tiradentes e eu estava no centro de Aparecida, no O Pequenino, né, em outro colégio. Vocês prestavam serviços para as escolas? Aí o meu encarregado só me chamou lá dentro, eu estava sentando umas portas de vidro, umas janelas, né, blindex, e ele me chamou lá fora, ó, Claudinho, vamos ali fora, você ir fazer um serviço ali pra mim. Falei, vamos embora, é preciso levar as ferramentas? Não, deixa elas aí, nós vamos lá ver o serviço, depois a gente volta. Tá bom. Aí nós fomos lá fora, ele foi me contar histórias sobre o negócio do filho dele, que, né, que ele estava, a mãe dele tinha passando, estava passando mal num dia antes de sair lá pro serviço, e assim, sucessivamente. Só que ela achou, ela achou, ela achou, ela muito triste, e assim mesmo ele foi pro serviço. Só que ele ligou pra ela depois, ela continuou naquela, aquela angústia danada, e eles voltaram pra casa, de volta. Aí, foi consolar ela e eles pediu pra não sair ninguém lá da casa, pra lugar nenhum. Ele deixou a moto lá, falou, não tô com o pai, então eu vou lavar a sua moto. Só que o rapaz, parece que não deu muita atenção, saiu com a moto, acho que saiu pra outro setor, pra buscar a namorada, e, de repente, ele voltou, foi no Natal, numa feira que tinha encostado. Chegando lá, como ele tinha um aparelho de óculos antigos, desses, de fora do Brasil, muito caro, estava com ele, aí, de repente, quando ele chegou de moto na feira, chegou um rapaz, de capacete também, já chegou, deu quatro tiros nele e dois tiros na menina. Ele ficou entre a vida. Pra contar essa história, antes de contar o que aconteceu. Ele ficou entre a vida e a morte. Ficou com uma bala alojada perto do coração, não teve como sair, mas, pelo menos, ele ficou vivo. Aí, logo que o meu encarregado estava chegando, vamos esperar o encarregado chegar? Daqui a pouquinho, vai ver. Falei, então tá bom. Aí, o encarregado já chegou, falou assim, Claudinei, e aí, como é que você tá? Eu imaginei, por que ele veio me fazer essa pergunta, né? Mas eu não faço muita pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Pra onde foi o voto da gente, pro prefeito? Porque, nem pra vir aqui pra falar, olha, meus pesos, pra você, eu só queria saber de uma coisa. Se toda pessoa que ficar debaixo de um ônibus se acidentar, eles não se responsabilizar, pra que ter um órgão público? Pra que ter prefeito? Então, quer dizer que o voto dele, que ele foi votar, foi em vão? Quer dizer que a CMTC não vai se arcar com nada? Esse é o Mike, é o irmão, né, do Eliton. O seu Claudino é o pai. Então, eles ainda estão, né, muito emotivos. O clima aqui é de muita emoção, Luares. E, claro, eles estão revoltados pela falta de apoio, mas também revoltados com outra coisa. Pelo compartilhamento, é um problema sério que a gente tem que falar. É um compartilhamento de vídeos, de fotos do momento do acidente. Inclusive, a avó do Eliton recebeu um vídeo, agora há pouco, ela passou mal, ainda tá passando mal. Então, também é algo que a gente tem que combater, Luares. É, aliás, é um crime, né? É um crime isso que estão fazendo, ficar divulgando fotos, né, que mostra o rapaz lá de baixo daquela estrutura de metal. Então, isso que a família tá dizendo é porque agora virou um jogo de empurra, né? A CMTC alega que houve um acordo em que as prefeituras iriam assumir e teriam que assumir a fiscalização e controle. As prefeituras jogam pra cima da CMTC. O certo é que todas as autoridades sabiam disso. Aliás, viu, Nayara? A Patrícia Piazza percorreu Goiânia e Aparecida para mostrar que vários outros pontos de ônibus também estão ameaçando cair. São pontos que estão aí pendurados, que estão tombados, pontos que estão aí danificados. Então, daqui a pouco, a Patrícia vai trazer mais detalhes sobre esse caso pra gente. E não pode deixar um caso desse e passar em branco. É preciso buscar a responsabilidade e as autoridades, independente de quem é a responsabilidade, buscar uma forma de solucionar esse problema. Até porque tem centenas de pontos como esse ainda espalhados por Goiânia e Aparecida e cidades da região metropolitana. E aí